Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo de abrindo caixa de tapoé, esse é o da semana 51, a terceira semana do vitrine 13, tá? Eu recebi um comunicado que minha caixa da semana 51 ia vir junto com a da semana 52, eu até falei pra vocês no finalzinho do vídeo folheando o vitrine 1, tá? Mas pra minha surpresa, minha caixa veio ontem, só que eu não tava em casa, quem recebeu foi minha mãe. Como eu cheguei tarde, não deu tempo pra mim gravar o vídeo, tá? Aí hoje cedinho aqui eu já vou gravar pra vocês. Foi o pedido de primeiro nível do Bea, junto da minha caixa VOVP, que o Isaac aqui já rasgou, ó, com as super semanas, explicando tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá pro vídeo não ficar muito longo. Eu tive encomenda dessa tamper banana aqui, que tava nas ofertas da hora, tava por 22 reais, ela é bem grande gente, bem grandona mesmo. Ela abre aqui, ó, assim. Aqui também você pode tirar, isso desencaixa, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar, tá vendo? Desencaixa. E... Fecha, tava 22 reais nas ofertas da hora. Tive encomenda também desse tamper slim aqui, esse aqui é de 1 litro. Ele tem as marcações aqui, ó, gravada na peça. Olha só, ele é brilhante aqui nas laterais e fosco aqui. Ele é de 1 litro esse daqui. Olha só que lindo. Também tive pedido de dois tamper slim de 350 ml. Esse daqui é de 350 ml. Olha que gracinho, gente. Também as marcações gravadas na peça, ó. Muito lindinho esse daqui. Olha que lindo. Da vitrine. Tive encomenda dessa exata aqui, na cor púrpura. Olha só que linda. Olha, gente. Abre aqui, ó. Ela é de 1 litro. Transparentezinho aqui. Vem escritozinho aqui o nome tapoé, ó. Muito linda também, né? Das ofertas da hora. Tava essa tigelinha aqui, ó. Premier. De 500 ml. Ela é de policarbonato, tá? Ela é fosca aqui no fundo. Olha que linda. Olha que linda, gente. Muito linda essa tigelinha Premier. Ó, 500 ml. Tava, acho que 25 reais essa daqui, né? Das ofertas da hora. Acho que é 25, né? Também tive encomenda desse e desse cascador aqui tapoé, ó. Gente, a lâmina tem aqui balança. Eu peguei um pra mim. E logo assim que eu peguei, que eu fui testar, que eu fui usar, né? Eu não gostei muito. Porque isso daqui mexe, ó. Os outros que eu já usei, lógico que não é da tapoé, é... Essa laminazinha, essa lâmina aqui é fixa. Então, eu achava mais fácil de... Pra descascar o alimento. Aí eu até comentei com as meninas no grupo, né? Que eu não tinha gostado. Que eu vi vídeos descascando repolho e eu tentei aqui e não consegui. Aí elas falaram que... Que é um jeito, né? Pra você pegar tipo a manha do... Da peça do descascador. E eu testei novamente. E eu tô gostando bastante dele, tá? O ruim, na minha opinião, o ruim é só por causa que isso daqui mexe. Mas ele descasca muito bem. Vou fazer um vídeo demonstrando ele pra vocês com abóbora e outras coisinhas pra vocês verem. Muito bom. Pena que já tá com venda suspensa. Nessa última semana agora da V3NTs, tá com venda suspensa. Então, quem quiser não dá mais. Porque só quem tiver pronta entrega, né? Pelo menos pra mim, pra fazer pedido não dá mais. Porque tá com venda suspensa. Mas é muito bom, muito bom mesmo. Gostei. A ideia que... A primeira impressão não foi boa, mas... Com um jeitinho eu consegui. Manusear ele direitinho. Gostei muito. Daí, sua pernazora também. Eu tive pedido dessa Crystal Heavy aqui, ó. Segunda geração. Que ela abre aqui, assim. Olha só. Levar o micro, ela tem que sempre abrir a válvula, tá? Ela é com divisórias. Olha, ela é com divisórias. Ela é toda brilhante por dentro. Gente, não... Não tá falando aqui quantos litros que ela é. Mas creio que seja essa marcaçãozinha aqui. Esse 3. Que tá aqui, tá? Mas eu acho que ela é 3 litros mesmo. E também... Pedido do vitrine. Eu vendi essa múltipla rosa aqui. Que eu tenho uma. Essa daqui não é a minha. Que a minha tá até com bolo ali no micro-ondas. Que eu fiz. Ela é rosa, gente. Ela é de 2,5 litros. Eu... Ah, meu Deus. Essa múltipla eu amo. Ela vem com esses corredorzinhos aqui, ó. Olha que lindo esse rosa bebê. Olha os furinhos aqui, ó. Tem os pezinhos também. Muito linda. Nesse rosa pink aqui. Coisa mais linda, gente. Dá pra você fazer bolo aqui. Cozinhar legumes no micro-ondas. Eu amo a minha múltipla. Amo, amo. Olha só. E está em oferta, tá? No vitrine. Quem quiser comprar ainda dá tempo. Já temos mais uma semaninha aí do vitrine 13. E ela é linda. Muito linda. Tava nas ofertas da hora. Essa atravessa oval aqui, a Toalité. Eu tive venda de duas, tá? Deixa eu ver. Não fala quantos litros é, tá bem? Tive venda de duas. Se eu não me engano, tava R$49. Nas ofertas. Vai ao micro-ondas também. Dá pra você fazer bolo também no micro-ondas, ó. Ela é toda fosca por dentro, ó. Tá vendo? Toda fosca nessa cor marsala aqui. E a tampa não venda, tá? Ela é só de encaixe. Se você for levar ao micro-ondas, você coloca a tampa assim, ó. Na transversal ou coloca sem tampa mesmo. Tá? Mas é muito linda, ó. Só de encaixe a tampa. A tampa é bem branquinha. Linda. Do vitrine, tive pedido dessa tigela ilumina aqui, fios de ouro de 6.6 litros, ó. Olha que linda, gente. Muito linda. Fios de ouro. Ela é tigela ilumina. Ela é toda brilhante por dentro e fosca aqui no fundo, tá? Ela é enorme. Pra você fazer uma linda salada, colocar uma manézinha, um arroz aqui, um arroz carreteiro. Nossa, vai ficar show. Olha que linda. E acho que de pedido, gente, só foi isso mesmo. E eu também peguei, apareceu pra mim nas ofertas da hora. Tinha aparecido, tava aparecendo algumas semanas atrás. Quando eu até me fiz o vídeo, não lembro que abrindo caixas que foi. Que me falaram até assim nos comentários. Ela falou, Ana, você não pegou super chefe por 199 reais? Tava nas ofertas da hora. Aí eu falei que não tinha pegado porque o dinheiro não dava. E apareceu uma oportunidade de eu pegar agora na semana 51, pelo mesmo valor, 199, o super chefe. E eu acabei pegando, tá? Se eu não vender, eu vou ficar pra mim. Já peguei nessa intenção mesmo de, se não vender, meu. Aí vem com a laminazinha aqui, ó. Vem essa lâmina. Olha só. Só vem uma, gente. Poderia... Vem duas, uma que já tá colocada aqui, né? Mas poderia vir mais, né? Ai, gente, deixa eu... Depois eu encaixo aqui, deixa eu ver. Ai, encaixei. Aí vem a laminazinha aqui. Ele é assim, ó. O meu, ele não é um branco, branco, branco da cor dessa tampa aqui, não. Ele não é da mesma cor da tampa. Ele é mais, ó. Olha a diferença. Tá vendo? Ele é mais um cremezinho. Tá? Isso daqui veio um cremezinho. Aí aqui, ó. Gente, eu nem sei mexer nisso. Eu não vou nem mexer porque eu nem sei. Mas ele é assim isso aqui. Fecha, ó. Aí vem com essa partezinha aqui. Eu nem sei mexer nisso direito. É da mesma cor, tá? Aqui, ó. Eles são da mesma cor. E eu vi umas meninas mostrando que teve uns dela aqui. Essa parte aqui veio branca, branca. E essa daqui veio um creme, um bege, uma cor mais escura, tá? Mas o meu vem... As duas peças vieram da mesma cor. E se eu não vender, é meu. Eu queria muito desse. Muito, muito mesmo, né? E se eu não vender, vocês irão ver aí no vídeo de compras. Tava por R$199. E eu peguei um pra mim. E eu vou mostrar agora qual foi o incentivo da semana. Que foram essas tigelas batedeiras aqui. Nessa cor linda, ó. Essa daqui, com pedido de R$290 em todas as semanas, você ganhava essa daqui de um litro. Muito linda. Eu só tenho um monte de ela batalheira, gente, que é aquela rosa neon. E com pedido de R$580 ou mais, você ganhava, além de um litro, essa daqui de dois litros e essa daqui de 3.2 litros. Olha só que linda. Eu amei essa cor. Elas são brilhantes por dentro, tá? Olha só que linda. E essa daqui é de dois litros. Deixa eu fechar aqui direitinho. E essa daqui de 3.2 litros. Olha só que linda, gente. Olha que conjunto lilás mais lindo. E eu acho que vai ficar pra mim. Com esse kit aqui, gente. Ai, é muito lindo. Muito lindo. Pronto. Deixa eu colocar aqui pra ficar de destaque aqui. Com o meu superchefe aqui também. E foi o pedido de primeiro nível do Bea, que são as tigelas de toque mágico de rendinha. São essas cinco peças aqui. Que são duas de 550 ml. Duas de 550 ml. Ela é um toque único, tá? Duas. Duas de 1.3 litros. Olha só. E uma de 4... Não, de 2.5 litros. Aqui dá pra ver melhor a rendinha, que é uma peça mais escura. Dá pra vocês verem melhor. E esse foi o Bea primeiro nível. Tá disponível, tá? Quem se interessar. Olha só. Bea primeiro nível. E eu vou mostrar pra vocês quais foram os acessórios que eu peguei. Pedir 3 pavadas cereais. Continuo vindo roxinhas. Pedir 1, 2, 3 porta-faca. Tá vindo ali nessa corzinha aqui, ó. Um salmãozinho. 1, 2, 3 mini tigela maravilhosa. Continuo vindo vermelho. Tô na esperança de vir outra cor. E pedi 3 porta-colher que veio nessa cor azul linda. Só que... Um eu dei de brinde pra uma cliente que veio aqui pegar as coisas dela. Aí eu dei um pra ela. Veio nessa cor, nesse azul aqui maravilhoso. Que eu amei. Olha só que linda. E pedi também 4 pavinhas de patei. Aqui tem 3 porque eu já peguei um kit pra mim. E vieram nessa cor azul também. Olha que linda, gente. Não é o mesmo tom de azul não, tá? O tom de azul é diferente da pazinha e da... Do porta-colher, tá? E o meu pedido da semana 51 foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, não deixa de dar o seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não foi inscrito. Não deixe de ativar o sininho pra estar recebendo as próximas notificações dos vídeos, tá? Fala aí nos comentários o que vocês acharam. Curte, compartilha. E aqui no box de informações vai estar o... O meu contato e o link do meu grupo de vendas, tá bom? Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo.